Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesses a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Ainda que nunca me fales Tenho andado ao teu lado Junto a ti Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Hoje sou o teu Pois sou o teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu 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 Ninguém te ama como eu